Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu melhor amigo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu melhor amigo Eu sei Você me ensina a orar Sei Você me ensina a vigiar Sei Você me ensina a perdoar Quando eu não consigo Eu sei Você me ensina a vigiar Sei Você me ensina a esperar Sei Você me ensina a perdoar Quando eu não consigo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu sei Você me ensina a esperar Sei Você me ensina a jejuar Sei Você me ensina a orar Quando eu não consigo Espírito Santo Espírito Santo 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 Espírito lindo 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 Espírito justo Tu, meu melhor amigo, meu melhor amigo Espírito Santo, 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 Santo Espírito Santo Espírito Santo